Aí foi quando eu troquei a BMW, né, nessa questão. Enfim, a BMW, meu, outro conselho. Pessoal, nunca compra carro de OLX em particular, meu irmão. É, mano, é pica, velho. Sério, velho? Se eu tira a sua cara... Irmão, eu tô com essa pica até agora pra tentar tirar, irmão. Pagando até ela, porque, mano, foram R$28 mil gasto pra arrumar essa BMW. Só quebrou, irmão. Aí tive que passar, mas eu vou passar o carro arrumado. Eu não vou, entendeu? Não vai fazer igual o cara fez com você. Exato, é meu queiro. A gente planta, por isso que eu falei, eu planto, mano. Cheguei no cara, quando eu dei meu carro lá de volta, arrumei a BMW, aconteceu, fiz o cabeçote, troquei, mano, isso, troquei tudo aquilo. Tá aqui as notas, ainda tá na garantia. O carro tá redondinho, tá aqui a BMW. Porque carro, a gente tem que se sentir seguro nele. Segura assim, você fala assim, vamos pro Rio de Janeiro agora? Vamos. Você tem que ter isso, o seu carro tem que estar pronto, irmão. Sem medo de ficar no caminho. Sem medo. Então eu acordava de manhã, 5h30 da manhã eu acordava, tomava meu banho e tal, sentava no meu troninho mágico pra estar 10h para as 7h em Alphaville. Pô, chegava lá, meu irmão, eu dormia com medo e falei, pô, será que eu... E aquele botão maledito, né, que é aquele botãozinho que é start-top, você liga, será que essa porra vai ligar? Pô, e a Isabel me deixou na mão duas vezes, mano, eu tinha que sair correndo pra pegar compas, né? Só que a compas fica no... Meu prédio é uma vaga só. E a compas fica no prédio do sogro. Lá são três vagas, aí eu correndo em Moema pra buscar outro carro, mano, você é louco, eu quero isso nunca mais na vida, meu, era um estresse, velho. Então por quê? Porque a BMW sempre de manhã inventava uma luzinha acesa. Sempre é uma luzinha, porra. Era Natal, todo dia. E a BMW é bica pra arrumar, né? Não, assim, olha só que interessante. Claro, ela é bica, porém, o pessoal fala, ah, pô, BMW, Mercedes, o preço pra fazer um cabeçote, e eu fiz na melhor empresa disso aí, tá? Retífica. Retífica. Paguei 10 mil, mas tinha retífica de 6, de 7, coisa que meu amigo no Fusion gastou a mesma coisa. No Fusion é a mesma... Isso é interessante de falar. No Fusion é a mesma... Porque o pessoal fala que o BMW é mais caro, por intenção. Porque é muito... É... Místico. É achismo, né? Então o pessoal não sabe... Então, assim, não é nada de... O cara que mexe no meu carro, ele fala assim, os caras falam que o carro da coisa é caro. Ele falou, se você for comprar o original, é tudo a mesma coisa. E outra coisa, aí é que eu te falo, porra, hoje tem jeito pra tudo. Tem uma pecinha aqui, outra ali. Teve uma peça com uma mangueira lá, quando eu fui arrumar ela, não achava nem na concessionária. Cara, eu fui num desmanche, desculpa falar, vai, o desmanche, enfim, se era legalizado não é um problema. Eu fui lá, comprei a mesma peça. Muito, tipo assim... Na concessionária era 700. O marido dos desmanches é legalizado. Na concessionária era 700 e não tinha em São Paulo. Das mangueiras lá do Aquecimento que tava vazando, né? Não tinha em São Paulo, eram duas mangueirinhas assim. Pô, achei nos desmanches por 150. E na concessionária era 700. Então eu dei meus pulos. Cara, a gente tem que saber, como eu te falo, pensar fora da caixinha, dar os pulos, irmão. Pra tudo tem solução. Isso nós entendemos. Então tem que dar os pulos. Tem que dar os pulos. Não tem que ficar só... É caro. Tu tem, papo. Tu viu? Não viu. Então você não pode falar que é caro. Então tem que ir pra cima. É isso. Tem que ir pra cima. Agora eu te falei, você tá com medo de comer? Então você tá com medo de ir no banheiro. É o seguinte, irmão. Tem que ir pra cima e encarar os teus medos. Agora, o cara ficar num achismo, não vai a lugar nenhum. Então, enfim. Troquei a BMW, peguei um Jetta. E o Jetta, gente, é o que eu falo. Pesquisem. Um Jetta, cara. No caso, 1.4. Um baita carro recolhado. Nossa, a gente andou nesse carro aí. Nem para esse carro. É, foi ontem, não. Foi antes de ontem. Eu fui pra Campinas, né? No blindadão. Bom, meu carro fez 18 na estrada, de boa. Acondicionado. Pai, tem hora que eu sentava o pé nele. Então o carro é muito show de bola. E você não sente... E detalhe, hoje em dia você não sente que o carro tá até blindado. Porque hoje o carro custa 150 quilos distribuído no veículo. Então não é aquela coisa antigamente que era tudo chapa. Hoje são mantas, né? Essas mantas de coletes balísticos. Que às vezes a chapa vai na coluna, a chapa vai em alguns pontos do carro. Os caras estão falando que o carro chega a aumentar só 100 e poucos quilos, né? É 150 quilos. 150 quilos, né? Entendeu? E não, e é distribuído. Não é que é 150 quilos atrás do carro. Não, é distribuído, né? Distribuído. Então o carro vai... É o peso. É o meu peso. Por isso que... É distribuído no carro. É distribuído no carro. Agora aí eu falo... A Matsunaga... Mas aí que é muito... Exatamente. A Matsunaga me picotou e soltou no carro. Soltou no carro. Mas aí onde eu falo pra você... Caiu de novo essa cadeira. Aí é o seguinte. Mas aí onde eu falo pra você... Mas é 150, beleza. Só caiu o carro híbrido, são quantos cavalos? Né? O menino tava indo bem aqui. Híbrido são 100... Aí voltando ao híbrido cross, são 122 cavalos. Um híbrido cross. Ou o Corolla híbrido. É xoxo? Aí você meteu a blindagem. O que aconteceu? Porra, é um carrinho xoxo, né, irmão? Aí você meteu a blindagem. Né? 150 quilos a mais. Num carro que são 122 cavalos. Que é o carro híbrido. Meteu quatro clientes... Três atrás e um na frente. Colocou três éder. Ou dois éder atrás, sentado no banco, irmão. E aí? Como é que faz? Então, gente, é o que eu falo. Aí vem a mentalidade de economia, 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 economia. Porra, agrega preço ao teu serviço. Pô, meu irmão. Aí... Bem, então vamos entrar... Vamos para os palcos. Tá aqui, eu mostro pra vocês. Eu pesquisei. Hoje, um Corolla híbrido, zero, é 200 mil. Hoje, um Corolla zero é 200 mil híbrido. Tá? Você vai pagar 190, mais a documentação, serve 200 pau. Então, comparando, vamos falar entre carros, Hoje, tá aqui na WebMotors, um XEI, também 2022 do ano, com 30 mil quilômetros, blindado, pelo mesmo valor. Então, assim, entre o híbrido e o XEI, eu vou o quê? No blindado, porque o blindado eu tenho essa diferença. E o híbrido só vou ter economia. E o híbrido, aí é que tá. Você vai fazer executivo no híbrido? Lógico que vai. Mas você vai agregar preço? Não. Ah, mas eu tive economia no veículo. Tudo bem, você teve uma economia, mas você também tá refém do aplicativo. Que até você fazer uma carteira de cliente, porque o que acontece? Essa é a diferença. Você, Éder, num Corolla híbrido, o que eu falei, você vai cobrar... Não adianta você passar dessa linha. Tem a linha Tênume, né? Você vai cobrar uma pra Guarulhos de 150 a 200. Só que aí é o que eu te falei, aquele cliente já voltou. Então, você pegou lá o cara. O cara me leva pra Guarulhos? Levo. De 150 a 200 você vai levar pra Guarulhos, aqui da Zona Sul pra Guarulhos. Legal? Legal. Então, você levou ele pra um restaurante, né? Só que aí veio o Márcio num outro Corolla, 1.8 normal, todo arrumado também, todo alinhadinho, papapá, e você cobrou 200 pra Guarulhos no seu ídolo. Não, porque é meu carro híbrido, é novo, 200 pau. Aí, chego eu também no meu Corolla, muito bem arrumadinho, vou no centro, seja lá o que for, tudo bacana, tudo bem alinhadinho. Aí, o cara, né, já tomou umas também, uns vinhos no restaurante e fala, pô, tô indo também pra Guarulhos, quanto você me cobra? 150. Aí, o que que tu acha que esse cliente vai fazer? Ele vai no teu ídolo ou vai no meu por 150 ou vai pagar no híbrido 200? Ele vai no meio de 150, porque ele também viu que o carro tava limpo, que o carro também tava impecável, que eu fiz um puta de um atendimento, foi até às vezes mais simpático, pode ser, do que o cara do Corolla híbrido e mais barato. Então, você com o carro híbrido, você tem um concorrente, que são os próprios motoristas do aplicativo. Já no blindado, você não vai ter concorrente, irmão. Quanto que é pra Guarulhos? 400. Vale mais que a economia. Matemática é simples. Então, você entendeu? Então, além disso, além de trazer segurança pra mim dirigindo, eu trago segurança para o cliente. Aí o cliente, como eu falo, aí o cliente do Blackmon, ele tá jantando no Gero, ele tá jantando no Figueira Rubaiá, ele tá hospedado no Fazano, tá hospedado no Tangará, agora tá hospedado no Rosewood. Quanto que é uma hospedagem? Você, motorista, que tá ouvindo aqui, tem que entender e tem que saber quanto custa os preços dos restaurantes, quanto custa uma hospedagem num hotel. Porque só assim você vai ter o quê? Uma noção do potencial do seu público. Quantas vezes você não pegou um cliente e o cara tá indo lá pros Estados Unidos, quanto que é uma viaja com a família inteira pra Disney? Quanto você acha que o cara vai gastar? Você acha que ele tá preocupado em colocar 200 reais a mais num transfer que tá indo no veículo blindado com a família? Lógico que não. Pra nós é tudo, mas pra ele não é nada.